E aí, bora resolver essa questão 39 da Unesp aqui sobre Revolução Mexicana? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco! O prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai aí de exercício, questão da Unesp aqui, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no Facebook, todas as plataformas que tem aí. Fica fio! E a gente vai para a questão 39 da Unesp, então, sobre Revolução Mexicana. Vamos dar uma diminuidinha aqui, eu preciso diminuir mais ainda, então, aqui. Mas vamos lá aqui, já começa o texto para vocês. A Revolução Mexicana, deixa eu só grifar aqui e aproveitar. Então, a Revolução Mexicana só pode ser entendida considerando-se as particularidades da sociedade mexicana dentro de um processo global existente num determinado estágio do desenvolvimento do capitalismo em nível mundial. Processo global existente num determinado estágio do desenvolvimento do capitalismo em nível mundial. Está aí a Ana Maria Martinez Corrêa, no livro A Revolução Mexicana de 1910 a 1917. A afirmação de certo justifica-se, pois a Revolução de 1910 envolveu. Lembra que a Revolução Mexicana de 1910, na verdade, um processo que se inicia em 1910, basicamente envolveu a luta lá contra a ditadura do Porfírio Dias, conhecido como Porfiriato, que foi extremamente ligado aos interesses econômicos estadunidenses, europeus também, promovendo uma grande entrada de capital estrangeiro, também levando a situações de industrialização e, consequentemente, aumento do proletariado urbano, de trabalhadores nas fábricas, que não tinham legislação trabalhista defendendo. Muitos desses trabalhadores eram oriundos de classes também camponesas, digamos assim, e é claro também um processo da Revolução Mexicana envolvendo lá os interesses de comunidades indígenas em acessarem a terra, principalmente depois de anulação de alguns direitos de acesso às terras pelas populações indígenas. É um movimento também que conta lá com liderança importante, como o político Francisco Madeiro e líderes revolucionários como Emiliano Zapata e Pancho Vila, lutando também pela identidade indígena e num contexto de luta não só pelo acesso à terra, mas de melhores condições sociais para a população. Mas vamos lá para as alternativas, deixa eu aproveitar aqui e ficar um pouquinho maior para vocês, mas está lá então a afirmação do excerto justifica-se, pois a Revolução Mexicana de 1910, começamos pela letra A ali, envolveu o rompimento do México em relação aos organismos internacionais que condenaram esse país por seu apoio à Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Bom, primeiro uma alternativa muito louca aí, porque lembra que a Revolução Mexicana ela começa em 1910, é o que o texto aí também está nos lembrando, e na verdade aí a Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914, e lá vai até 1918. Lembra também aí que o México declarou neutralidade aí na Primeira Guerra Mundial, não apoiou a Tríplice Aliança, aliança formada lá pela Alemanha, inicialmente pela Itália também, pelo Império Austro-Húngaro, mas nada a ver isso aí também, de rompimento de organismos internacionais, e realmente a Revolução Mexicana, que começou em 1910, envolveu situações que envolvem a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914? Não. Portanto, a alternativa IA, por enquanto, lembrando como falei para vocês, a Tríplice Aliança, Primeira Guerra Mundial, que nem tinha começado ainda, no mínimo já começa com alternativa A, é a mais errada aí por enquanto. Alternativa B, de que a Revolução Mexicana, lá no excerto, envolveu a reformulação do modelo econômico agroexportador mexicano, bom, esse modelo agroexportador mexicano, é o que vai marcar muitas das nações aí da América Latina, né, e não ocorreu essa reformulação no México, apesar de um processo de industrialização, a base continua sendo, né, da economia agroexportadora. mas em meio a um processo de coletivização das terras improdutivas, então, de que o governo mexicano lá promoveu uma coletivização, né, um aspecto até, digamos, comunista aí, que você poderia colocar presente na Revolução Mexicana, apesar da luta aí pelo acesso da população à terra, né, os revolucionários mexicanos não tinham aí esse, né, essa ideologia comunista os movimentando. A letra B está belamente errada aí, mas vamos lá para a alternativa C, que coloca aí que a afirmação de certo, justifica-se, pois a Revolução Mexicana envolveu reivindicações de populações indígenas, ocorreu, e envolveu, né, reivindicação de populações indígenas, não só pela identidade indígena, mas pela também aí, né, própria luta pelo acesso à terra, por essas comunidades indígenas, que muitas, né, dessas comunidades indígenas, dessas populações indígenas, tinham perdido aí essas terras, né, para os grandes latifundiários lá do México, e também setores operários. Na verdade, assim, tem mais a ver com a luta, né, dos camponeses, mas também aí você tem, até volta lá no texto, lá no comecinho, né, só para lembrar, que ele coloca lá um processo global existente em determinado estágio do desenvolvimento do capitalismo em nível mundial. Então, essa questão aí do momento da industrialização, do aumento do proletariado urbano, também nesse momento, né, em meio ao processo de modernização econômica, porque o México passava. Poderia associar essa modernização econômica com a abertura cada vez maior ao capital estrangeiro, estadunidense, europeu, né, Apesar aí da Revolução Mexicana ser um processo aí com características diversas, a gente poderia falar, tem muito a ver com a luta popular, seja da população indígena ou de trabalhadores também nas fábricas por uma legislação trabalhista que até então não existia. Já diria o meu amigo cowboy, por sinal, letra C também de cowboy, garoto vaca, que, hum, muito interessante essa aí. Vamos ver as outras, vai que tem uma mais interessante ainda. Mas a alternativa D, então, pra vocês, falando lá que o exceto à Revolução Mexicana em 1910 envolveu a participação ativa dos Estados Unidos, bom, poderia falar que os Estados Unidos, né, de uma certa forma tentaram evitar aí essa revolução, né, mas, e de potências europeias que procuravam conter o avanço dos grupos comunistas mexicanos, de novo, né, apesar de ter uma luta envolvendo lá, né, população, interesses aí de população mais pobre, população indígena, camponesa, trabalhadores aí também nas fábricas, não tinha ideologia comunista movimentando aí os revolucionários mexicanos, né, nem os políticos envolvidos lá, e nem também, né, os líderes revolucionários armados, digamos assim, com Emiliano Zapata, Pancho Vila, então essa alternativa D aí está duplamente errada, e a alternativa E aí, né, envolveu disputas entre grupos nativos rivais, tipo os próprios mexicanos estavam disputando entre si aí, e até no sentido de populações indígenas estavam disputando o poder, não, né, na verdade, se for ver, é uma luta lá para retirar do poder o Porfírio Dias por um outro político, né, que é lá o Francisco Madeiro. Mas aí que nós temos em meio à apropriação de parte do território mexicano pelos Estados Unidos, bom, ocorreu essa apropriação de parte do território mexicano pelos Estados Unidos, mas não foi no início do século XX, na verdade, foi no contexto lá da guerra, né, contra o México lá, mas para o século XIX, né, um processo que envolve até a expansão territorial aí dos Estados Unidos naquela marcha para o oeste e a derrota do México na guerra aí, né, entre os Estados Unidos e o México, levou o México a ceder grande parte do seu território, lembra territórios lá como, né, os atuais regiões lá de Utah, Colorado, Novo México, Califórnia, que foram entregues pelo México aos Estados Unidos, né, então a Revolução Mexicana não tem a ver com a apropriação de par do território mexicano, que é anterior, né, mais lá para o finalzinho do século XIX com a guerra, né, dos Estados Unidos contra o México, portanto a alternativa aí está exatamente errada. E a alternativa correta então é a de letra C de cowboy, hum, garoto vaca aí que, né, coloca essa alternativa aí para nós como a mais interessante. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado de mais essa resolução da Unesp aí e, por favor, se ainda você não deu like, não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, faça isso agora e também propague e espalhe a palavra do Prof. André do História em Casa aí para os seus coleguinhas. É isso aí, até a próxima resolução de exercício aqui com o Prof. André do História em Casa. Até mais, valeu! do História em Casa.